Ah, hoje, gente, aqui de frente o Rio Araguaia, hoje é o aniversário de uma pessoa muito importante para mim, muito importante mesmo, uma pessoa muito guerreira, que eu admiro muito, gosto muito dela, o nome dela é Célia Maria da Silva, é o aniversário dela hoje, é isso aí, gente, uma pessoa guerreira, ela sozinha cuidou dos três filhos dela, né? Hoje, a mais velha advogada, o Dumei casou, né? E já vai ser pai de mais uma criança, e ela já tem dois netos, Célia Maria da Silva, né? Muito bacana ela, é guerreira, e a caçula dela fazer faculdade, né? Cada um tem um sonho, que Deus abençoe ela e o estilo dela, que o sonho dela seja realizado, todos eles, é isso aí, é meus votos, Célia Maria da Silva, continua sendo essa guerreira que você sempre foi, uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo, aqui é o Porto do Baé, e a natureza, Barra do Garças, Pato Grosso. É isso aí, gente, um abraço para todo mundo aí, e virado do ano, vai ser aqui, olha aqui, para vocês verem, o Galpão, no Porto do Baé, Barra do Garças, Mato Grosso, Barra do Garças, seus encantos, cidade turística, E aqui é um presente de Deus, o Rio Araguaia, nessa cidade. Olha, e tem o ônibus aqui do cantor Nando Moreno, e o sonzão aqui, gente. É isso aí, abraço para todo mundo aí, tomam-se de Deus, ok?